Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Zé de RZ, vou provar pra vocês que ele não é urugu, mas ele representa, ele é flamenguista e ó, não tem nenhum truque aqui ó, tá bom? Pra fazer com ele, então, ele vai brincar, Zé, aqui, pra qual time você torce? Qual é o seu time? Bica no seu time. No seu time. Tem certeza que é o Flamengo, Zé? Tem certeza? Pra qual time você torce? Ó, será que não é o Botafogo, Fluminense, Mil Mojo não? Qual time que é o seu? Tem certeza que é o Flamengo? Aqui, mostrando pra vocês, não tem nada, tá? Tudo igual, todos os adesivos iguais, olha só, qual time você torce, Zé? Ele é flamenguista, tá bom? Então, torcida do Flamengo, compartilha esse vídeo aí, que esse uruguinho é branco.